Eu vou apresentar sobre complexidade parametrizada, a equipe sou eu, o Vinícius, o Henrique, acho que estão aí, né? Estou tudo aí já. Então, vamos começar com a motivação. Então, usualmente, quando a gente tem um algoritmo para algum problema, a menos que IP seja igual a NP, a gente tem que escolher duas dessas opções. Ou você resolve um problema difícil, na verdade, ou você resolve um problema difícil com a solução rápida, só que aí você não tem a solução exata, que seria o caso dos algoritmos aproximativos. É um conceito que todo mundo é familiar? Ou tem alguém que não saiba o que é algoritmo aproximativo? Vocês podem falar que... Eu imagino que seja, mas eu não tenho certeza, não. Um algoritmo aproximativo, no contexto de um problema de otimização, você garante que a resposta vai estar a uma certa distância do valor ótimo. Entendeu? Ah, tá, tá. Então, por exemplo, pode garantir que está... Na verdade, não a distância, é um fator, né? Então, que um valor que você tem como resposta é, no máximo, algum parâmetro da entrada vezes um valor ótimo, entendeu? Então, você pode ter uma solução duas vezes pior, três vezes pior, enfim. Se a gente escolher dois e três, a gente tem uma solução rápida e exata, geralmente a gente não consegue resolver problemas que a gente caracteriza como difíceis. A menos, de novo, que P fosse igual a NP. E aí, a ideia é mostrar uma forma diferente dessa combinação. Porque o problema difícil é uma solução exata, a gente pode sempre fazer algoritmos de força bruta. que é simplesmente você tentar todas as possibilidades, se é um problema combinatório, você pensa em todas as possíveis soluções e você testa uma a uma. E a gente vai meio que por esse caminho, só que olhar as coisas de uma forma diferente. E aí, primeiro, eu vou falar qual é o modelo que a gente tem de viabilidade computacional. Então, usualmente, a gente considera que os problemas que nós chamamos tratáveis são aqueles que pertencem à classe P. Todo mundo aqui é familiar com a teoria da complexidade? Eu acho que o básico, sim. Então... Mas não assumem tanta coisa, não. Assumem só o básico e o básico. Aham. Então, deixa eu ver se eu consigo... O que significa dizer que um problema pertence à classe P? Um problema pertence à classe P significa que você consegue formular um algoritmo para ele que executa em tempo polinomial em relação ao tamanho da entrada. Então, eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais concreto. Se você tem um... Vamos considerar o problema de ordenação, que é um problema que a gente sabe que está em P. Se você... A gente considera a entrada como um vetor de números, enfim, de coisas que podem ser ordenadas. E... A gente considera o tamanho da entrada como sendo a quantidade de elementos nesse vetor. E a gente sabe que... O problema de ordenação está em P porque existe um algoritmo com complexidade n log de n que resolve esse problema. E como... E como... A gente consegue formular um algoritmo cujo tempo de execução é polinomial em relação ao tamanho da entrada e se... Melhor dizendo, n log n não é um polinômio, mas é dominado por um polinômio. n ao quadrado, por exemplo. Então a gente sabe que esse é um problema que está em P. Ele tem uma solução cujo tempo de execução é polinomial. Só que... Eu vou introduzir uma abstração aqui que é a seguinte. Esse P de n é o tempo de execução de um algoritmo que geralmente você calcula você calcula contando o número de passos. Então você considera que as operações básicas fazer soma, subtração, atribuição tem um tempo constante e a partir disso você conta quantas operações você precisa para resolver o problema. Só que se você tivesse por exemplo eu vou só abrir um site que consigo desenhar no PDF e aí acho que ficaria mais legal a apresentação. Estão conseguindo ver? Está carregando. Beleza. Está de ser. Então... Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um problema eu tenho um problema P e eu tenho um algoritmo A e o tempo de execução desse cara é vamos supor 2 vezes n mais 5 por exemplo e que eu tenho isso aqui é para o algoritmo A e para o algoritmo B eu tenho que a função é por exemplo se a gente considera que esses a gente considerasse essas constantes tanto as constantes multiplicativas quanto as que estão somando fica difícil comparar dois problemas principalmente se acontecer algo como o grafo deles ah droga era para eu ter usado outra cor então vamos supor que não é o caso aqui mas vamos supor que as duas funções que a gente está comparando os dois tempos de execução os gráficos deles são assim então ficaria um pouco difícil por exemplo comparar qual dos dois é melhor do que o outro e na verdade algumas dessas diferenças são irrelevantes o que você quer saber é se eles pertencem à mesma classe de complexidade como é que a gente formaliza isso uma dessas formalizações é essa notação o ozão ou então o big o que definem um conjunto de funções é então vamos supor um exemplo prático vou dar só um exemplo porque acho que eu demorei um pouquinho nessa essa parte ela realmente não é a mais importante a gente tem que a função n ao quadrado pertence a esse conjunto a gente geralmente em vez de colocar pertence a gente usa igual é um abuso de notação porque a gente consegue fazer álgebra com com essas noções de complexidade então a gente diz que isso é verdade porque existe uma constante que eu multiplico pelo valor que está aqui dentro tal que a partir de um certo valor de n essa função aqui sempre vai ser maior do que essa certo e essa noção de o aqui significa que a função que está aqui dentro domina superiormente a essa que está aqui esse lado ficou vazio tá com um gapzinho aqui vamos pensar então no seguinte vou trazer um ah sim só para fechar isso aqui porque que eu introduzi essa notação a gente diz que que um problema pertence a classe P se o tempo de execução desse problema então o tempo de execução desse problema se ele é dominado superiormente por algum polinômio que seria um n elevado a algum alfa sendo alfa uma constante positiva então se tem algum polinômio que domina o tempo de execução dessa função a gente diz que ela pertence a classe P de complexidade e esse é o modelo que a gente considera esse é o modelo de viabilidade computacional que a gente considera ou seja essa é a classe que a gente espera conseguir resolver na prática então se você tem um problema e ele pertence à classe P espera-se normalmente que na prática você consegue resolver ele bem só que para quem já conhece da complexidade a gente sabe que a maioria dos problemas interessantes não estão na classe P quer dizer a gente não sabe na verdade isso é uma conjectura então vou dar um exemplo de um um problema então vamos supor que tem um cientista e ele vamos supor que tem um cientista coletou um número em de observações então ele tem observação 1 observação 2 em observações e ele quer usar esse conjunto de observações para suportar uma certa teoria que ele inventou só que ele percebeu que alguns desses algumas dessas observações estão em conflito entre si e aí ele descobriu que ele consegue modelar isso como um grafo que eu imagino também que seja um conceito familiar para todo mundo mas basicamente a gente pode pensar num grafo vamos pensar no caso desse problema as observações são essas bolinhas que a gente vai chamar de vértices e que existe um conflito entre cada ponto desse ser uma observação e que se existe um conflito entre uma observação e outra a gente vai traçar uma linha e aí o que ele está interessado é ele quer descobrir o menor número de observações tais que se eu retirar elas eu consigo remover todos os conflitos das observações então vou dar um exemplo se eu remover essa observação eu deixo de ter esses conflitos e se eu remover ou essa ou essa tanto faz vamos supor que eu removar essa observação eu elimino o último conflito então se eu pegar esses dois caras aqui e remover eles das observações eu consigo remover todos os conflitos e ele poderia pegar esse conjunto e ele quer que esse conjunto seja o menor possível então ele quer remover o menor número possível de observações e descobrir porque elas estão em conflito talvez ele descubra que é só uma questão de ruído etc mas aí ele descobre que esse problema ele não é considerado tratável ou seja quando o número de observações cresce então quando conforme n cresce o problema se torna cada vez mais difícil de resolver no sentido de que não importa o quanto você aumente sua capacidade computacional em termos de hardware você não vai conseguir competir com a velocidade com que esse problema cresce só computando uma coisa Felipe tem também um outro parâmetro que vai entrar na história que também é o número de conflitos que podem ocorrer é uma escala do número de observações e o número de conflitos que pode ter nelas isso aí mais tarde vai ter um propósito sim sim pode continuar só uma pergunta Felipe você falou que ele observa que não é tratável mas é comprovadamente não tratável ou é uma questão de é porque o problema está em NP e aí é dado como computacionalmente intratável até agora eu acho que eu deixei esse gap aí eu vou explicar então o que acontece ah então mas assim ele está em NP entendi mas isso não quer dizer que ele é intratável né porque você falou que é intratável até agora usando o na verdade se eu falei que ele não é então realmente foi impreciso porque na verdade a gente não sabe não beleza beleza ok porque a ideia é a seguinte é importante dizer o que é que é tratável acho que o problema é de definição não é de não mas ele definiu ali em cima o que era é porque assim é esse quando eu digo que a classe P é um modelo de viabilidade escrita errada quando eu digo que a classe P é um modelo de viabilidade computacional é da mesma forma por exemplo que a gente considera a máquina de Turing vamos dizer assim o melhor modelo de computabilidade possível tem a tese de Turing e a gente considera mas a gente não tem uma prova disso sabe foi a através da é algo empírico entendeu você está querendo dizer sobre a definição de tratável como ser da classe P é o seguinte é porque a gente estava fazendo meio que passo a passo essa ideia dessa apresentação aqui é para poder mostrar esse pulo do gato que esses caras tiveram a ideia é que até agora esse momento aqui da computação a ideia é que se você for de polinomial você é tratável se você for NP para cima você não é tratável computacionalmente entendeu aí a ideia é que esse problema aqui que a gente está apresentando que o doutor está vendo dos conflitos das observações ele cai em NP e aí a brincadeira que ele faz é o seguinte isso aqui é um pesquisador de uma outra área totalmente diferente da computação ele pede para um cara lá da computação de um corpo interdisciplinar para poder fazer um algoritmo para ele para ele resolver esse problema dele e o cara olha para ele e fala isso aqui é NP eu não posso tratar isso entendeu e aí é dessa discussão que o livro vai levar a gente nesse em FTP para poder em FPT para poder ver o que dá para fazer com isso porque só falar que a intratável acabou nunca mais a humanidade pode tocar é meio insatisfatório beleza eu acho que eu estava mais comentando eu estava comentando mais sobre a questão de falar que ah porque NP é intratável porque tipo tem sempre essa dúvida aí da questão da classe P não é isso que eu estou falando de modo empírico entendeu sei porque na prática a gente não tem nada melhor certo não 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 entendi aí a gente estava agora como um modelo um modelo empírico do que seria viável de você computar beleza beleza aí pronto esse cara tem esse problema aí é porque eu dei essa historinha porque no livro ele traz essa anedota e esse cara chega para um outro professor disse isso da computação ele relata esse problema e o cara fala esse problema não é tratável então se o número de observações for grande essa parte é bem importante o cara o professor diz esse problema não é tratável se o número de observações for grande você pode levar milhares de anos para conseguir resolver esse problema só que aí o cientista que coleta essas observações ele diz poxa mas meus conflitos mas a quantidade de conflitos que eu tenho não deve ser muito grande deve ser no máximo 20 ou 30 e é isso é meio que essa ideia é o que inspira a complexidade parametrizada e eu vou explicar mais ou menos por que deixa eu vale também aproveitar que a gente está dentro dessa parábola para a gente observar como a ciência da computação acaba entrando agora na ciência moderna dentro das outras matérias acaba que tem muita gente em biologia em física e tal que está dependendo muito de um processo de uma formalização matemática que vem da gente para eles conseguirem operar na área deles só que como a gente não é especialista na área deles às vezes é complicado a gente ter o insight que aí por exemplo o que o doutor estava falando pô só tinha 20 problemas aqui no máximo só queria uma forma de colher eles e aí a gente precisa ser muito criativo na hora de formular a nossa ciência para poder catapultar a ciência dos outros aí esse problema que eu apresentei o nome dele é Vertex Cover eu acho que o Roberto até falou sobre esse problema na primeira apresentação na primeira aula que a gente teve que é você descobrir qual é o menor o conjunto com menor cardinalidade tal que removendo esses elementos você cobre todas as arestas as arestas são essas linhas que conectam os pontos então você quer descobrir qual é o menor número de caras que você consegue tirar de forma que cada aresta toca um cara que você tirou ou seja ou alternativamente esses caras que você tirou eles cobrem todas as arestas do grafo e o tipo de execução é um algoritmo de força bruta que a gente pode esperar é você tentar todos os possíveis vamos supor se você supõe que o seu vertex cover tem um tamanho K então você vai ter que tentar N score de K combinações certo? e isso é dominado por esse cara esse cara aqui ou seja quando se o valor de N por exemplo se você tiver mil observações e o número de conflitos for 100 já dá pra perceber que isso aqui é muito grande certo? só que vamos lembrando daquela parte da anedota o doutor disse que você poderia supor segundo aquele cientista a gente poderia supor que esse valor de K não é muito grande então será que a gente consegue analisar a complexidade desse problema de uma forma diferente levando em conta isso? então vamos lá no caso só uma pergunta ele assumiria que essa quantidade não é muito grande e é constante mesmo aumentando a quantidade de observações isso exatamente isso ele acha que essa parte que cai no exponencial justamente a parte que cai no exponencial é constante e isso aí que é o nosso insight do beleza legal então em vez de pensar no problema a gente vai pensar numa versão diferente do problema que é o problema parametrizado o que seria isso? o problema o problema parametrizado seria o problema mais um certo parâmetro certo? e qual é a ideia desse parâmetro? esse parâmetro é algum tipo de medida em relação à entrada do nosso problema então vou dar um exemplo com um grafo se você tem um grafo um possível parâmetro para esse grafo seria por exemplo o número de arestas seria ou então tem um outro parâmetro esse aqui muito usado você poderia pensar também o próprio número de vértices também é um parâmetro certo? então para um mesmo problema vamos pensar no vertex cover de novo existem várias versões parametrizadas dele correto? você pega o p que é um problema parametrizado um problema mais um certo parâmetro então se você tiver um certo problema você consegue pensar em várias medidas sobre a entrada desse problema correto? então em vez de a gente pensar na complexidade em vez de a gente pensar no tipo de execução tn no vertex cover só se baseando no valor de n e se a gente reescrever a complexidade do vertex cover usando n e k sendo k algum tipo de medida sobre o grafo então aqui fica como o colega Vinicius percebeu já que você vai pegar um problema e você vai definir uma parte desse problema como uma constante e aí você tentar simplificar a complexidade do problema você vai tentar enquadrar a complexidade do problema tipo assim a parte que explode do problema que é geralmente exponencial você quer que ela fique controlada nessa constante e o resto do problema continue polinomial pra você poder operar em cima dele entendeu isso aí no livro a galera fala brincando que é o é o pato com o pato rachado o negócio do a gente vai definir um subsect aqui do problema e a gente lida com o que der aqui porque a gente não pode só fechar os olhos porque matematicamente não está o processo todo generalizado porque tem muitas áreas de pesquisa que não precisam totalmente não precisa tipo infinitos casos de conflito nos nas observações que foi o caso do autor ele só precisava de tipo tirar uns 50 tirar uns 20 aí a gente define essas ações assim e tentar operar por cima disso então é pra fazer um exemplo aqui do vertex cover então esse é o grafo o tamanho da número de verdes aqui um, dois, três, quatro e eu vou definir o problema da segunda maneira alguém consegue pensar numa maneira de você introduzir um parâmetro nesse problema em vez de você simplesmente pensar no número de de vértices você é usar outra coisa como entrada porque a entrada aqui a gente pensa como sendo o grafo certo? a entrada do problema é essa a gente vai executar o algoritmo e vai receber alguma resposta né? que vai ser um um número natural por exemplo alguém consegue pensar em uma outra entrada adicional para esse problema? se fosse a quantidade de conflitos isso é um parâmetro? pronto a gente poderia pensar em vez de perguntar qual é o menor número de vértices que remove todos os conflitos eu posso pensar no problema da seguinte maneira dado um grafo de em um inteiro positivo na verdade não negativo então antes de introduzir esse parâmetro o nosso problema era dado um grafo G quantos caras eu consigo remover ou quantos caras eu preciso remover o menor número de caras que eu preciso remover para tirar todos os conflitos e agora eu mudei a entrada não é mais uma só entrada agora é um par é um grafo e um inteiro e a pergunta que eu faço é eu consigo remover todos os conflitos removendo até Kvertis no máximo Kvertis e essa é a ideia da complexidade parametrizada de quando você diz que você fixa um K é porque você está mudando a pergunta você não pergunta mais qual é o menor número de caras que você consegue remover mas sim dado que você pode remover até K caras a gente quer saber quão difícil é esse problema aí vocês podem perceber que se você fizer um algoritmo para rodar aquele problema ali você você vai descendo tira um sei lá organizando de uma forma recursiva você vai tirar um checar se ainda tem se ainda tem conflitos e aí pegar o cara sei lá que tem maior número de conflitos e remover e ir tentando fazer esse corte só que ele pode ser gigante e agora você vai falar mas se você bater em Kvertis mesmo que você esteja fazendo força bruta acho que isso é um pouco mais lá pra frente porque é um método de seria uma uma possível solução parametrizada eu tô vendo que o Vinícius já tá ligado no como é que tá funcionando a parada então acho que já dá pra mas aí você tem um stop no algoritmo aí você tem um limite até onde ele vai descer pra cada tentativa dele e uma coisa também os professores podem eu acho que eu li isso no livro mas quando a gente define um problema como uma versão parametrizada dele a gente bota um K na frente fica K Vertex Cover nesse caso ou tô viajando depende não sei isso é padronização ok pronto no caso do do livro do Downey e do Fellows que a gente usou como referência a versão parametrizada do problema geralmente você muda o nome então um casinho lembra a diferença a gente vai pensar pensar agora em vez de pensar no tempo de execução do problema só com base no tamanho da entrada a gente vai pensar no tempo de execução do problema com base tanto no tamanho da entrada como de um certo parâmetro e essa definição aqui do K Vertex Cover eu poderia introduzir outros tipos de parâmetros existem vários para o mesmo problema existem várias possibilidades de você parametrizar ele e nem todas nem todas as parametrizações são iguais algumas vão ser mais interessantes do que outras porque você pode pensar por exemplo você um parâmetro constante dado um grafo G e um inteiro 1 eu consigo remover todos os conflitos tipo isso é uma versão com um parâmetro a mais mas você não usa esse parâmetro para nada entendeu então é uma definição degenerada mas essa aqui seria uma definição interessante e a ideia disso é que antes a gente considerava problemas tratáveis como problemas da classe P quer dizer considera não a gente considera de forma empírica que problemas na classe P são tratáveis e a proposta da compensação de parametrizada é você considerar uma outra classe como uma classe de coisas que são viáveis de você computar que seria essa classe FPT então em vez de você agora dizer que os problemas que são tratáveis são aqueles que tem tempo de execução limitado por um polinômio você quer na verdade não preciso digitar isso porque tem aqui você quer que o problema seja limitado por esse produto uma função em cima do parâmetro que você definiu multiplicado por um polinômio então você consegue dividir a complexidade em duas partes essa seria a parte que o tamanho da entrada contribui para a complexidade do problema e essa seria a parte que o parâmetro contribui para o problema agora um detalhe um problema FPT se você consegue se você consegue propor um algoritmo para esse problema com essa complexidade mas isso não significa que o FK seja uma função pequena o FK pode ser uma função que cresce estupidamente rápido ela pode ser exponencial em geral ela é exponencial nos problemas mas ela pode ser muito pior pode ser 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2 várias vezes e ainda assim esse problema pertenceria a FPT e aí alguém poderia pensar naturalmente que se a complexidade parametrizada não é simplesmente você roubar tipo se não é simplesmente roubar que eu digo você esconder a parte ruim da complexidade dentro de uma outra função e dizer ah isso aqui agora é tratável porque eu tenho uma parte polinomial e esse FK eu não vou me importar só que a questão não é essa você quer a gente vai querer propor parametrizações tais que quando o K for razoavelmente pequeno esse valor aqui possa ser ignorado e no caso do Vertex Cover eu vou abrir aqui o livro esse livro é de 99 então certamente algum uma apresentação vocês estão conseguindo ver? sim sim então aqui a gente considerando ainda aquele problema do Vertex Cover aqui começando de 86 até 96 várias diferentes propostas de de algoritmos pensando no problema de forma parametrizada então a gente tem essa primeira proposta aqui em que é um FK vezes N³ só que esse FK cresce absurdamente rápido depois eventualmente alguém conseguiu propor um FK N² O de 2 elevado a K vezes N então a entrada contribui polinomialmente para a dificuldade do problema e o parâmetro de forma exponencial e aí a gente chega até esse valor aqui certo? então o que acontece é se os valores de K forem razoavelmente pequenos vamos supor que você saiba que o seu K é no máximo não sei qual seria um valor razoável aqui acho que talvez como aqui é um valor menor do que 2 talvez um K igual a 70 por exemplo independentemente de quão grande seja o N ainda seria um algoritmo viável ainda seria vamos supor uma instância um gráfico que tenha mil vértices e você sabe que ele vai ter uns 70 pontos de conflito usando esse algoritmo aqui você consegue esperar resolver esse problema no tempo viável então você não precisa esperar a morte do universo em tempo de computação para poder ter alguma resposta então a ideia é você só um comentário tem um em 2006 eu acho que saiu acho que a versão mais mais recente mais recente do VertexCope que é 1.28 elevado a K mas KM então a gente vê que quando a gente não desiste de um problema a gente pode ainda ficar estudando várias coisas aqui dentro desse problema e aí cada vez pegar uma função melhor para poder resolver outras coisas então o número agora já não deve mais ser 70 de K limite já que o professor falou que agora já tem um algoritmo muito mais eficiente então esse número vai começando a subir também não é isso professor? é, na verdade o pessoal tem algoritmos melhores em alguns momentos se chega ao limite né? é, porque senão N seria igual a Np confirmada infelizmente não foi fácil assim então repetindo a ideia toda seria você quer confinar pense que a gente sempre vai querer lembrando no mesmo problema você pode parametrizar ele de diversas formas certo? você pode usar existem o que eles chamam de parametrizações naturais por exemplo no problema do VertexCover que você quer achar um número um número vamos supor Y de vértices tais que removendo esses Y vértices você elimina todos os conflitos é um parâmetro muito natural seria esse próprio valor Y só que muitas vezes a parametrização que você vai usar no problema não é tão óbvia entendeu? então você pode usar uma propriedade que é a TreeWheath você pode usar o grau máximo do grafo então várias medidas isso só falando de grafos mas parametrização é uma coisa genérica que você pode usar para qualquer tipo de problema mas a ideia é que você consiga propor algoritmos que se aproveitem dos parâmetros de modo que você confina toda a parte exponencial do problema porque a menos que você prove que pega o ANP o problema vai vai demorar para ser resolvido exponencialmente você confina a parte exponencial do problema ao parâmetro e você quer que o tamanho da entrada contribua de forma apenas polinomial então ou seja se você conseguir supor vamos supor que você sabe certamente que o seu K vai ter um valor não muito grande então você consegue na prática resolver esses problemas de forma viável como se eles fossem problemas em P então mas aí vocês podem pensar que o quão possível é você achar um parâmetro tão bom assim tipo que você consiga pegar um grafo supor um parâmetro toda a parte exponencial vai ficar dependente desse parâmetro e esse parâmetro vai ser pequeno acontece que aqui ele dá uns exemplos não sei se eu vou conseguir achar mas por exemplo tem um aqui esse é um problema que aparece na construção de compiladores então os compiladores usam um algoritmo que não é polinomial como subrotina só que eu não sei se é exatamente isso mas a ideia é meio que quando você transforma por exemplo um programa num grafo e sendo esse grafo um tipo de grafo específico que é um grafo estruturado vai ter um certo parâmetro dele que que no caso é a tree width que esses esses grafos de controle de fluxo sempre vão ter esse parâmetro menor do que 10 então você pode por exemplo pensar numa área específica que usa um tipo específico de de entrada então por exemplo aqui a gente está falando de grafos mas esses grafos que aparecem nesse nesse problema eles sempre atendem a essa condição de que essa propriedade a tree width deles é menor do que 10 então se você consegue um algoritmo parametrizado e você consegue jogar toda a parte exponencial para esse parâmetro que é o tree width e você sabe que ele é pequeno então na prática você tem um algoritmo rápido então deixa eu voltar a apresentar o slide agora Felipe esse tree width também é dado como entrada no algoritmo eu quero dizer assim esses parâmetros também fazem parte da entrada e o seu tempo ainda depende também do tamanho dessa entrada que é a parte do parâmetro mas você sempre vai ter mesmo fazendo parte da entrada é um valor sempre pequeno vamos pensar assim na prática vamos supor que você quer descobrir aqui vamos pensar no vertex cover que ele é um cara que tem uma solução parametrizada muito boa que você consegue resolver rápido e aí você quer descobrir qual é esse valor de K na verdade lembrando que agora isso realmente parece estranho porque ele é uma entrada mas você ao mesmo tempo quer descobrir ele então o que você pode fazer você pode fazer uma busca binária então por exemplo você tem um grafo com você tem um grafo com 100 vertices aí você pode aí você vai resolver a versão parametrizada desse problema vamos supor para 50 vertices aí você viu que com 50 vertices você não consegue achar um um vertex cover para esse grafo aí então pronto então a gente sabe que o K vai ser maior aí você vai tentar agora com um valor de K igual a 35 entendeu? então por exemplo no programa de então o algoritmo é a entrada de um algoritmo de fato esse K você usa como entrada do algoritmo tem um pequeno detalhe aí né porque quando você dá essa entrada você está limitando o seu a sua instância certo? porque senão você teria um problema em perifício vai descobrir o K isso é um problema em perifício mas o o o que você quando você faz um algoritmo é você baseado que você sabe que a entrada é K então quando você vai fazer um algoritmo você supõe isso e aí para achar o K aí é outro desafio também achar o K é um trabalho que não é o trabalho do algoritmo aqui nesse caso não, não, não a ideia é a seguinte você como cientista da computação vai pegar um K que você julga útil para resolver tipo assim esse problema mesmo aqui do do Vertex Cover a gente se a gente fosse modular esse problema para ajudar o cientista a gente teria que ter um K de pelo menos 70 né ou 50 não sei qual foi o valor que a gente se decidiu mas é isso a gente precisa de um K com um K nessa altura a gente resolve problemas úteis para a sociedade em geral então a gente quer descobrir um K alto certo o máximo possível só que quando você vai fazer os cálculos de complexidade do problema você vai ver que tipo a partir de um certo limite quando o K sobe muito aí já não funciona mais aí já explodiu né porque é tudo geralmente essa parte exponencial então você está tentando conter o máximo possível o valor do K ou seja você quer o menor tempo possível com o problema te dando maior vazão de range né que chama tipo assim imagine que tem o universo de respostas que esse problema dá sem nenhuma parametrização mas você sabe que tem um pedaço desse universo que tipo a partir de um certo valor desse K já não é mais computacional certo porque você sabe que o número vai explodir vai ficar muito complexo vai demorar demais então você quer chegar ao máximo perto desse limite pra poder todo mundo que puder usar algo abaixo dele possa usar o algoritmo entendeu beleza beleza para ficar bem claro a pergunta do do Vinícius é isso não é papel do algoritmo parametrizado descobrir qual o valor de K mas eu mostrei uma forma por exemplo usando busca binária que você consegue usar essa versão parametrizada que a gente sabe que se você sabe que seus gráficos tem uma certa estrutura você sabe que ele vai conseguir resolver rápido e aí você consegue fazer uma busca binária tipo log de N vezes aquela complexidade do problema parametrizado você consegue achar o valor ótimo do problema entendeu e aí isso abre várias possibilidades porque você começa a se perguntar quais são os problemas que eu consigo modelar tá muito grande quais são os problemas que eu consigo modelar dessa forma em que eu escolho em que eu eu pego um parâmetro e só pra lembrar aqui a gente tá vendo K como o parâmetro K se você parar pra pensar ele é uma espécie de função em cima da entrada vamos supor que a entrada seja X ele mede a entrada de alguma maneira certo então por exemplo se o K for o grau máximo ele pega o grafo como entrada e mede o grau máximo então esse K é um cara que depende da entrada então isso abre várias possibilidades porque antes assumindo que P é diferente de NP quer dizer na verdade vou fazer o desenho aqui se P for igual a NP na verdade eles estão os dois são o mesmo cara né e não existem esses caras que não existiram esses caras aqui certo porque na verdade todos eles estariam aqui dentro então sem a complexidade parametrizada você simplesmente pensava todos os problemas que estão aqui eles são muito difíceis e é isso mas agora você consegue fazer algo melhor você consegue descascar a classe NP então você sabe por exemplo que esse cara fazendo uma parametrização daquela vocês lembram que um problema parametrizado ele vai ter uma complexidade F de K em N vezes um polinômio né então vão ter caras por exemplo que esse alfa aqui vai ser 1 tem caras que esse alfa vai ser 2 então por exemplo o problema tudo é que o F de K ele é arbitrário mas você pode pensar que um cara com um valor de alfa é igual a 1 a princípio isso depende muito do valor de F de K a princípio ele seria mais fácil de resolver do que um cara com um valor de alfa muito grande tipo assim um cara que pode ser reescrito como F de K vezes um N elevado a 100 então além de você saber que você consegue resolver rapidamente para essas propriedades você ainda pensando agora mais do lado de teoria da complexidade você consegue descascar essa classe fazer várias divisões nela e aí você consegue analisar de forma mais rica então voltando para o nosso problema do Cover Vertex sem parametrizar então ele geralzão ele está lá perdido os fins do cofin do NP se a gente seta um parâmetro para ele a parte fixa a gente separa a parte que explode exponencialmente da parte que é aceitável como se fosse uma constante grande mas ainda assim aceitável e aí ele cai para o lado mais polinomial da coisa porque a gente só vai mover o polinômio quando a gente for aumentar o número de vertices ou não e aí é isso que a gente está tentando fazer a gente está tentando puxar alguns carinhas do NP para fazer uma maquiagem para deixar eles polinomiais na escala certo? já que a gente travou trancou a parte exponencial e além do problema em si Roberto uma dúvida quanto até que horas dura a apresentação? até no máximo 17 certo então avançando aqui se antes a gente considerava esses caras aqui como são os caras que a gente consegue computar na prática a gente poderia agora considerar um modelo alternativo que seria para problemas que tem algoritmos cuja complexidade é desse tipo certo? e essa definição como eu tinha explicado a gente vê que o parâmetro contribui o parâmetro que a gente escolhe a gente quer que ele contribua com a parte ruim da complexidade então que essa função de cá ela que ela que pegue toda a pior parte a parte exponencial fique aqui fique confinada aqui e a parte da entrada é esse em elevado a alfa que vai representar o quanto a entrada contribui para a complexidade geral você quer que ela seja polinomial então mesmo que o problema vamos supor que naquele mesmo exemplo do vertex cover pensando nas observações mesmo que o cara tenha 100 mil observações que é um valor muito grande e se você considera o problema de forma geral lembrando que a versão força bruta a complexidade é n escolhe k isso aqui vai dar n elevado a k é você elevar 100 mil a um valor por menor que seja você percebe que rapidamente você explode mas se você consegue desenvolver um algoritmo diferente que na verdade ele é pior quando o valor de k aumenta e você sabe que você está resolvendo caras cuja estrutura acaba implicando que o k é pequeno então esses caras na prática você consegue resolver agora esses esses caras são diferentes não o primeiro que você tinha analisado sobre n escolhe k e esse car como parâmetro agora eles representam coisas diferentes isso isso é meio que um um abuso de notação porque esse caro inicial era o caro que você estava analisando era a quantidade de conflitos que era a quantidade de arestas né esse caro não era a quantidade de conflitos quando você no caso inicial a gente ia ter que tentar pense assim para cada a gente queria descobrir antes a gente estava pensando no problema geral a gente queria descobrir qual é o menor número qual é o menor valor de k que eu consiga eliminar os conflitos e aí para cada valor de k eu ia ter que fazer uma operação com esse custo aqui então primeiro ia fazer nscod1 que seria quantos subconjuntos de tamanho 1 eu consigo fazer aí eu vejo se retirando esse cara ou seja retirando só um vértice eu consigo remover todos os conflitos depois ia ter que ver ah tá beleza acontece que isso acaba sendo dominado por nscodk ok e a conexão entre essas duas partes perceberam na definição que ela é multiplicativa só que tem uma propriedade é um teorema que na verdade essas duas coisas são equivalentes só que tem um detalhe não é isso aqui também seria um abuso vamos pensar que esse f é um f o teorema mostra aqui se você tem esse cara aqui esse f aqui na verdade seria esse cara ao quadrado somado a esse cara ao quadrado entende tipo você consegue escrever de forma aditiva mas não significa que se você escreve dessa maneira é esse mesmo f de k e esse mesmo n elevado a alfa que você vai usar pra escrever de forma aditiva entendeu é o que eu coloco é porque você pula a partir do e fala o que é equivalente a o que né a gente tem duas notações pro problema essa f de k vezes n elevado a a que foi o que a gente ficou batendo aqui o tempo todo mas o livro indica pra gente que tem uma outra forma de reescrever o problema que é f de k mais n elevado a a que na prática lá vai ser a mesma coisa né porque ele vai não é o mesmo f é um f linha não foi f linha e eu acho que o a constante do a também é a linha mas já parece muito mais interessante uma soma do que a multiplicação com a parte exponencial né parece que vai ficar bem mais bem menor o tempo de execução disso aí né bem menos complexo e aí dá pra brincar com as coisas aí também e aí eu vou isso aqui foi uma coisa que eu já bati bastante que se a gente tem um algoritmo fpt pra um problema p que foi parametrizado por um parâmetro k então a gente vai ter um algoritmo que é exato pra um problema que é difícil e além disso ele é rápido se a gente se o carro razoavelmente pequeno eu garantei de concluir eu vou dar só mais uma noção que é interessante é uma na verdade eu não vou falar vou falar só um pouquinho que é uma técnica que eu reparei que o pessoal usa no design de algoritmos desse tipo que é que é a realização que a ideia é você pegar um input que agora a gente sabe que o input é um par de coisas é a entrada e o parâmetro e aí você converte esse input pra outro input do tipo x'k' e a gente diz que esse input é pequeno se o tamanho desse x' é dominado por alguma função do parâmetro k o que é que isso quer dizer na prática então isso aqui seria um problema de tamanho n isso aqui seria o k e o pool a sua entrada essa a entrada principal que é esse x ela é desse tamanho mas existem caras os caras que você consegue kernelizar que você consegue converter essa entrada pra uma entrada com esse tamanho aqui na verdade ela é dominada por k então teria que ser o tamanho dela seria ela é uma função de k então vamos pensar que essa função de k em geral ela é maior do que o próprio k então o tamanho do novo input seria um pouquinho maior e a gente e a gente quer que esse input quando a gente faz essa transformação que na verdade é uma redução quem já pegou teoria da complexidade sabe o que é uma redução a gente diz que eles são equivalentes se a mesma resposta então se eu fizer o k vertex cover com essa entrada dê a mesma resposta se eu fizer o vertex cover usando esse input então é kernelização a técnica são várias na verdade todo esse livro que a gente usou como referência do Downey e do Fellows ele tem várias várias técnicas pra você desenvolver algoritmos parametrizados e uma dessas formas uma dessas técnicas mas tem tem outras é justamente você descobrir uma forma de você pegar um problema vamos supor você tem um grafo e você quer reduzir ele a menor instância possível então por exemplo vamos supor que talvez sei lá na sua kernelização você pega um ciclo e você consegue transformar de alguma maneira isso tudo aqui num vértice então você removeu quatro caras e substituiu por um você está diminuindo o tamanho do problema esse seria um exemplo do que seria uma kernelização e aí essa é uma das técnicas que que eles conseguem usar e aí você reduz esse problema pra um cara eventualmente vai chegar num cara minimal que você não consegue diminuir mais e aí você pode aplicar por exemplo um algoritmo exponencial de força bruta nesse cara que você reduziu e aí acaba que isso aqui tem uma grande relação com isso aqui esses algoritmos esses problemas em que você consegue aplicar técnica de kernelização você pode pensar que esse aqui seria a parte correspondente a esse pré-processamento de você diminuir o tamanho da sua entrada principal e esse aqui seria o valor por exemplo de um algoritmo exponencial que você vai resolver usar pra resolver o problema depois de ter aplicado várias reduções nele Ah, então se fosse essa kernelização o algoritmo depois que é usado só pra resolver mesmo só depende de cá então? Isso então por exemplo no eu não consigo lembrar exatamente agora mas no caso do VertexCover o VertexCover tem uma kernelização e ela funciona mais ou menos assim vamos supor se você tem um vértice a kernelização se você parar pensar é um conjunto de regras pra você reduzir o problema se você tem um cinco minutos certo acho que já passei a conclusão eu vou só tentar dar esse exemplozinho ao que seriam algumas das regras pro VertexCover se você tem um vértice e ele tem uma aresta pelo próprio você sabe que ele vai ter que estar no VertexCover porque você vai ter que cobrir essa aresta aí só tem uma vértice que incide nela então você pode vamos supor que você tinha um grafo lá grandão maior aí você sabe que esse cara com certeza vai estar no VertexCover então o que você pode fazer você pode eliminar ele e agora você vai resolver um problema com um vértice a menos e o K pode ser o mesmo o valor de K continua o mesmo por exemplo sacou? outra regra também isso aqui é pra você eliminar esses casos que o grafo não é simples se você tem dois vértices assim você pode remover essas arestas porque você pegando um desses dois caras você vai cobrir todas então não tem necessidade de você analisar essas outras duas se você cobrir essa você cobrir essas aqui e vice-versa então você pode diminuir também por exemplo você pode retirar duas arestas deixa eu ver se eu consigo lembrar outra regra ah e tinha uma outra regra que é uma mais interessante vamos supor que você tem um cara e ele está ligado a K mais um cara ele está ligado a K mais um caras você sabe que você obrigatoriamente vai ter que pegar ele por quê? por contradição vamos supor que você não pegue então você vai ter que cobrir todos esses caras aí passa do seu parâmetro exato aí pra você pegar todos esses caras você vai ter que escolher todos esses vértices só que aqui você tem K mais um vértice então você estoura o seu parâmetro então um exemplo dessa técnica de kernelização seria esse você usa esse conjunto de regras e aí você tem um grafo maior e você vai reduzindo ele você transforma ele em uma versão menor e aí você pode aplicar até mesmo mesmo você aplicando tem um exemplo nessa referência aqui mesmo você aplicando um algoritmo de força bruta ainda assim você tem um resultado legal certo aí só mais uma última coisinha que a gente viu no livro também é porque a gente falou sempre de um parâmetro um parâmetro um parâmetro e aí só pra não dar ideia que tipo você só pode ter um parâmetro inteiro no algoritmo parametrizado você pode ter diversos parâmetros certo gente por exemplo no problema de maior sequência comum tava longest common subsequence eu não sei se português é assim que traduz mas a ideia é que você vai ter um vai ter n strings de n comprimento de um um alfabeto de n carácteres certo e aí se você for botando um cap em cada em cada um desses desses coisas que eu falei então se você tem um número máximo de de strings cada uma com um e você só quer um uma uma sequência comum até tal tamanho e de um alfabeto delimitado se você consegue delimitar isso tudo esse problema sai de np e aí ele vira um problema de um fpt que é um de tratabilidade por fatores fixos então aí é um exemplo que tinha no livro também e ele vai mostrando quanto mais você vai matando né os parâmetros tipo assim ele normal é nt completo e aí ele vai caindo em classes que vão se aproximando do tratabilidade por fatores fixos e essas classes acho que são w alguma coisa que a gente provavelmente vai dar numa apresentação futura e isso aí e aí pessoal pra concluir as nossas referências foram essas é o livro de compensação de parametrizada do Downey Fellows aparentemente esse é um livro clássico inclusive eles lançaram uma versão mais nova acho que em 2006 é o livro do Corm né para as definições de da anotação O e tal e essa aula aqui do MIT é uma disciplina deles que seria equivalente ao nosso análise e design análise e design de algoritmos a disciplina equivalente dele tem uma aula sobre complexidade parametrizada inclusive ele foca bem na parte algorítmica e ele foca em vários algoritmos que trabalham dessa forma parametrizada principalmente do Vertex Cover inclusive essas regras aqui essa canalização que eu que eu exemplifiquei tá lá e por hoje é isso